Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui, o Bruno tá aqui também. A gente hoje vai primeiro tentar configurar para ele rodar na máquina dele os exercícios do exercismo, em vez da gente rodar no navegador, e aí depois a gente já, bora revisar o que ele conseguiu fazer, mas vamos primeiro instalar para ele conseguir aprender a rodar fora do navegador. E aí Bruno, beleza? Beleza, bom dia galera, tudo bem? Bora lá então, vamos, quer ver, vai como se você fosse fazer um exercício, que aí eu acho que lá dentro ele vai dar a opção de instalar na máquina, vai como se fosse fazer o próximo aí. Pode continuar, ali, não clica agora não, não clica não. Aqui embaixo então você tem essa opção, tá vendo? Instal Locally, clica aí. Windows. Isso, pode ser, não, usa o, esse aí mesmo, da esquerda. É, você tá indo meio rápido, acho que você já pulou, volta lá, que eu acho que você pulou. Windows. É, aí ele falou para você fazer isso aí, aí você não fez. Ele tá mandando você clicar ali e instalar e depois voltar aí. Tá mandando você clicar naquele link aí. Que isso. Aí, baixa o instalador para o Windows ali. É aqui, ó. Isso. Manda ele rodar aí, vamos ver. Beleza. Beleza. Sim. Beleza, de novo. Tá, agora abre algum terminal aí. Qual, pode ser o do VS Code mesmo. Copia e cola aquele comando que ele te deu ali. Dá o comando para você vincular a sua conta ao que você vai fazer na sua máquina. Entendi. Eu falei que eu estava na pasta aqui, já saí dessa pasta. Não, não, não faz diferença, não. É porque ele realmente, ele não encontrou. Volta lá, ele tá falando que o comando exercício não foi encontrado. Volta naquele... Aí, vamos ver o que ele tá falando aí, calma aí. If you are a user, se você ver, executa o instalador, tal, tal, tal. Você vai precisar configurar... Beleza. Tá, ele não tá achando mesmo assim. Mas tá, vai no... Você tem o... Aperta o Windows ali, o botãozinho do Windows no canto esquerdo lá de baixo, escreve terminal aí. É, abre esse prompt. Cola aí aquele comando, vê se vai dar. Eu acho que não vai dar também, mas tenta. Ah, deu certo. Ué, por que que o do VS Code não tá dando? Quer dizer, volta lá no VS Code. Fecha o VS Code e abre de novo. Será que eu já tava com ele aberto? Pode ser, vamos ver. Ó, eu vi ali que o Bruno joga CS, hein? Depois a gente pode marcar um vídeo do CS, vamos ver se ele dá conta. Tô enferrujado. Faz um tempinho que eu não jogo, mas... Só escreve exercismo aí e dá um enter, vê se ele vai achar o comando. Só exercismo mesmo. Faltou. Ah, agora ele achou. É, eu acho que eu não tinha fechado. É, se você instalar então e não vai aparecer, fecha e abre aí, porque ele pode não ter reconhecido porque acabou de instalar. Beleza, agora vamos voltar lá então nas instruções, vamos ver o que mais que ele fala. A gente rodou o configure, deu certo, que é pra ele associar a sua conta. Volta lá na outra aba. Será que você saiu daquela? Volta lá no instalar, só pra ver se faltou algum passo. Vai lá, install. Aí, Windows. Beleza. Yes. Beleza. Se a gente já fez também, yes. Acho que era isso. Ah, então acho que era só isso. Tá. Então aí vamos, volta lá agora no exercício. Beleza. Aí, aí, como que você faz, né? Aí vamos lá. Então instalou. Fechou? Todo mundo acho que entendeu que a gente instalou. Aí tá vendo que embaixo ali tem uma opção exercismo, download, traço, traço. Clica nesse iconezinho pra ele copiar isso. Porque ele já vai copiar isso. Copiou. Beleza. Agora volta lá no EVS Code. Cola aí. Ele já vai criar... Cola no terminal. Não, no terminal. Aí ele vai baixar pra você os arquivos que você precisa pra começar. Ele já vai fazer a configuraçãozinha pra você. Beleza. Ele fez o download pra essa pasta aí, tá vendo? Aí agora abre... Tá vendo que ele pôs a pasta que ele baixou? Tá nessa br011 exercismo barra javascript barra análises infiltration. Tá vendo aqui? Uhum. Então abre essa pasta aí no EVS Code agora. Não, no EVS Code mesmo. Como assim? Ah, tá. Por aqui. Entendi. É, você pode tentar. Eu não sei se é uma boa ideia, mas quer ver? Vamos tentar. Quer ver? Abrir direto por ali? Quer tentar aprender a abrir direto pelo terminal? Dá pra abrir pelo terminal também. Não. O que você acha melhor? Quer tentar abrir pelo terminal? Dá um ask aí. Dá um ask aí. Vamos tentar abrir pelo terminal. Quer ver? Digita code aí. Espaço. Aí code de código mesmo. C-O-D-E. Esse code que você escreveu é de gelado. Sim. Tem um E no fim. Aí. Aí copia toda essa linha aí. Esse C dois pontos. Blá, blá, blá. Análise infiltration. A linha que tá bem em cima ali. Copia ela. Não, não, não. A linha que tá em cima de onde você tava com o cursor. Isso. Copia ela e cola embaixo aí mesmo. E agora dá um enter. Vamos ver se vai funcionar. Tá vendo? Aí pode fechar esse de baixo. A gente abriu outro VS Code. Mas a gente abriu na pasta certa. Normalmente desenvolvedor, programador, prefere usar o terminal porque é muito mais rápido. Você não precisa ficar clicando e tal. Se é Code, pá, aí já abriu. Beleza. Então agora a gente já tá dentro da plataforma. Aí, como que a gente usa a plataforma? Volta lá no site porque eles explicam. Eu já fiz isso local uma vez, mas eu quero que vocês vejam pra todo mundo conseguir aprender. Clica naquele link que tá ali embaixo. Aprenda mais sobre resolver exercício local. Só pra quem tiver em casa aí assistindo conseguir ver que dá pra... Não precisa decorar o vídeo, é só entrar no site. Vai baixando. Então, ó. Primeiro passo a gente já fez. É configurar o token. Foi o primeiro passo que a gente fez. Segundo passo a gente também já fez. É fazer o download do exercício. Beleza? Aí, como que resolve o exercício? Pode ir baixando aí. Baixando. Sobe um pouquinho, sobe um pouquinho. É que deve estar com delay. Então, aí aqui ele tá explicando que cada exercício vai ter alguns arquivos já dentro pra você. Então, você vai ter um readme. Readme é leia-me, né? Traduzindo. Lá vai estar as instruções. Então, ah, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Que vai ser a mesma instrução que vai estar aí no site. Vai ter um help. que vai ser a informação de como você faz pra rodar os testes. Beleza? A gente vai ter que ver isso aqui daqui a pouco. Vai ter um outro arquivo, que esse aqui é opcional. Acho que a gente só deve olhar ele quando a gente tiver travado, que é o hints. O hints são dicas, né? Só que, tipo, provavelmente ele vai roubar. Ele vai te dar umas dicazinhas já. Então, é opcional. Não sai lendo o hints, não. Deixa pra depois se precisar de ajuda. Tá bom. Aí você vai ter já os testes lá dentro do projeto pra conseguir testar se tá tudo certo. Mas você não precisa olhar esses arquivos a princípio. E vai ter um outro que ele chama de stubs files. Que são os arquivos iniciais que você vai precisar pra programar. Então, a mesma coisa que aparece na tela quando você tá no navegador, vai tá tudo no seu VS Code. Essa que é a ideia. Aí, a gente já vai ver isso, tá? Mas só pra fechar já a explicação. Quando a gente falar, putz, tá dando tudo certo, a gente vai rodar esse exercismo submit, tá vendo? Esse comando que tá aí. E aí a gente vai passar em que lugar que tá os arquivos que a gente precisa. Mas bora, bora pro VS Code e vamos lá que lá ele tem as explicações. Só queria mostrar pra galera que tinha o textinho aí também. Então, aí no VS Code, vamos abrir o readme. Tá ali do lado esquerdo, lá embaixo. Que é onde vai estar as orientações do que a gente tem que fazer nesse exercício. Então, beleza. Esse exercício, pelo jeito, é meio grandinho o que tá aí. Vamos ver o que que... Nossa, é bem grande o texto, né? Check the Spy. Tá, vamos antes de olhar o exercício, que ele é meio grande, vamos ver o que que tem dentro do arquivo JS aqui. Só pra gente dar uma olhada. Tem um... Isso. Tá, então ele já criou um monte de coisa pra gente. Tá com um monte de comentário aí, beleza. Pode executar um ataque rápido. Pelo jeito, deve ser um joguinho. Vai descendo aí. Só pra gente ver o que tem dentro. Só pra gente se familiarizar. Ele tá vendo um... Pode ser espião. Pode ir descendo aí. Pode mandar um sinal do prisioneiro. Pode ir descendo. Só tô lendo os nomes das funções pra entender. Pode liberar o prisioneiro. Beleza. Beleza. Acho que acabou, né? Tá, então a gente tem aí já uma estrutura de algumas funções. Então vamos lá ler o que realmente quer que a gente faça. Ah, quer ver antes? Abre o help. Só pra gente ver que tem o help aqui, ó. Não os hints. Deixa os hints pra depois. Abre o help. Então vamos fazer o help primeiro, porque aí a gente consegue rodar pra ver se as coisas que a gente tá fazendo tá certo. A primeira coisa que ele tá mandando fazer é rodar esse npm install, tá vendo? Então roda esse comando aqui, ó. Npm install. Aí você vai ter que ter node instalado. Eu acho que você já tem daquele primeiro dia que a gente instalou. Tenho. Na linha 15 aí, ó. Npm install. Pode digitar também se você quiser ou pode copiar e colar. Isso daí é pra instalar as dependências. As coisas que a gente precisa pra rodar esse port. Não precisa de node não, tá? É só npm. Só direto? Isso. Quando você instala o node, ele já instala essa ferramenta que chama npm. O que foi? Vai ter que esperar um pouquinho. Ele tá carregando. Ele tá baixando coisa. Ele tá baixando o código da internet pra gente poder usar código dos outros pra rodar os nossos códigos. Ele tá baixando dependências, né? São as coisas que o nosso código depende pra rodar. Isso daí precisa de internet, tá, galera? Se você tiver sem internet, você rodar npm install. A segunda vez pode até ser que você já tenha tudo local. A primeira vez sempre vai precisar baixar bastante coisa. Beleza. Deu tudo certo. Agora vamos descer o scroll ali um pouco. Ele tá falando pra gente como que a gente faz pra testar. Roda esse npm teste aí. Vamos ver. Vai dar pau, né? Porque a gente não implementou nada ainda. Mas vamos só ver o que vai acontecer. Isso daí é pra gente validando. Lembra igual lá no site que a gente conseguia validar? É isso aí que ele vai fazer. E com certeza vai dar pau, porque a gente nem começou a resolver o problema ainda. Ele tá rodando. Um arquivo específico de teste. Olha lá. Falhou. Você pode subir lá em cima, mas ele vai falhar mesmo, né? Porque a gente não implementou nada. Então é esperado que fale mesmo. Beleza. Pode descer mais um pouco. Vamos ver se tem mais alguma help aí. Tá, ele tá falando que se você quiser, você pode escrever testes adicionais. A gente não quer. Pode descer mais um pouco. Ah tá, e aí no final ele tá falando que você pode submeter os testes adicionais também. Pode descer mais. Descer mais. Aí no final você submete sua solução, tá? Fechou. Então vamos lá. Vamos ler o problema então. Bora lá. Esse problema é 100% novo pra mim também, tá? A gente vai ler junto aqui. E eu vou tentar te ajudar no inglês. Vai lá no help. No readme, desculpa. Readme MD. Então parece... Esse analins aí, acho que é um nome... É infiltração do analins. Eu não sei o que é um analim. Ou é um nome próprio, ou é alguma tribo. Eu não sei o que é. Vamos ver. Então, bem-vindo à infiltração do analim. Aí tá falando se você precisa de ajuda, olha o help. Se você precisa de dicas, olha o hints. Beleza? Vamos pra introdução. Aí tá falando que a gente tem um booleano, né? Um verdadeiro ou falso, que pode ser só true ou falso. Ele só tá explicando. E a gente tem os operadores lógicos. Eu acho que exclamação a gente não viu. Mas o exclamação é negar. Então, por exemplo, se uma coisa é true, você coloca uma exclamação, ela vira falsa. Se uma coisa é falsa, a gente coloca exclamação, ela vira true. É inverter. Aí a gente tem o end war, que a gente viu um pouquinho, né? O E e o war. E aí tá falando que a gente usa isso pra retornar uns valores booleano, né? Pra descobrir se é true ou falso, alguma coisa. A gente pode combinar várias condições. A gente viu um pouquinho disso. Beleza? Quando tiver dúvida, você me corta aí, Bruno. Não, beleza, beleza. Até agora tá tranquilo. Então, vamos lá. Agora ele vai começar a falar do exercício mesmo. Então, nesse exercício, a gente vai estar implementando um desafio como se fosse um jogo de RPG. Aí, esse jogo, o personagem principal é o Annalim. Então, Annalim é o nome próprio. Então, o personagem principal é Annalim. E aí, ó, no inglês, é legal que a gente não tem artigo. Então, eu não sabia se era homem ou mulher, mas agora tá explicando. Então, é uma garota brava. Brava aí é mais no sentido de forte, não é brava, de raivosa. Então, com muita, tipo, fierce... Qual seria a melhor tradução? Ah, pode ser força, mas não é bem força. Tipo, meio... Ela é uma fera, assim. E ela é fiel ao cachorro que ela tem. Infelizmente, aconteceu um desastre. E como o melhor amigo, o seu melhor amigo foi sequestrado. Enquanto ele tava procurando berries, tipo, sei lá. Não sei qual berry que é. Que berry é um jeito genérico de falar morango, framboesa. Então, berry na floresta. Annalim, né, que é o nome da menina, ela vai tentar encontrar e liberar o melhor amigo dela. Opcionalmente, ela pode também levar o cachorro com ela. Depois de algum tempo tentando procurar, seguindo as pistas, né, do melhor amigo dela, ela encontrou um acampamento onde ele tava aprisionado. Então, aconteceu que os dois foram sequestrados. Ou seja, ela foi lá ajudar o cara, se lascou e foi sequestrada também. Então, agora a gente precisa um poderoso cavaleiro e uma cunning archer. Eu não sei, mas acho que deve ser, tipo, um cavaleiro e um arqueiro. Deve ser alguma coisa assim que tá escrito ali. Então, agora que ela encontrou os kidnappers, né, os sequestradores, ela considera... Eu tô na linha 22. Ela considera uma das seguintes ações pra ela fazer. Então, primeiro, ela pode fazer um ataque rápido, que aí ela pode fazer... Se o cavaleiro estiver dormindo... Ah, tá. Então, provavelmente aqui... Desculpa. Na linha 20, tá falando assim. Os dois sequestradores são um cavaleiro e um arqueiro. Beleza? Isso que tava escrito na linha 20 ali, que eu não tinha entendido. Então, mas aí ele tem que estar dormindo pra ela conseguir atacar o cavaleiro. Como ele tem um determinado tempo pra ele conseguir colocar a armadura e tudo mais, ele vai estar vulnerável se ele estiver dormindo. Então, essa é uma estratégia. Uma segunda estratégia que ela pode fazer, uma segunda ação, é espionar. Então, o grupo pode ser espionado enquanto um deles estiver... Tá, eles têm que espionar quando tiver pelo menos um acordado. Senão, não tem por que ficar espionando. Eu não entendi direito isso aí, mas eu acho que é... Tipo, sei lá, espionar pra quê, né? Eu não tava explicando aí. Eles podem mandar um sinal pro prisioneiro. Então, o sinal do prisioneiro pode usar, por exemplo, o som de pássaros. Se o prisioneiro estiver dormindo... Ou não, se estiver acordado. E se o arqueiro tiver... Ah, tá ruim de ler, mas tá aqui embaixo, né? E se o arqueiro estiver dormindo. Então, se o prisioneiro estiver acordado e o arqueiro estiver dormindo, eles podem mandar um sinal de pássaro. É, acho que vai ficar melhor. É, só abaixa um pouco agora. Daria pra dar... Ele provavelmente dá pra dar um preview também, pra ficar formatado. Mas vamos continuar lendo assim mesmo. É porque tá sem formatação aí, tá difícil de ler. Então, como os arqueiros são treinados com sinais de pássaro, eles poderiam conseguir interceptar a mensagem. Então, por isso que ele precisa estar dormindo, os arqueiros. Aí, ele pode fazer uma outra ação, que é libertar o prisioneiro. Então, ela pode tentar entrar dentro do acampamento pra liberar o prisioneiro. Isso é arriscado, porque... É uma coisa arriscada pra fazer. E só pode dar certo de duas formas. Se a menina, ela tá com o cachorro dela, ela pode conseguir recuperar o prisioneiro, se o arqueiro estiver dormindo, e o cavaleiro ficar assustado com o cachorro, e aí, como o arqueiro vai estar dormindo, não vai ter tempo dele ir atrás dela, e ela pode escapar. Então, ela vai com o cachorro, o arqueiro tá dormindo, ela distrai o cavaleiro, e ela consegue entrar e salvar a pessoa. E a outra forma, é se ela não estiver com o cachorro dela, o prisioneiro tem que estar muito preparado, aí ela pode liberar o prisioneiro. Se o prisioneiro estiver acordado, o cavaleiro e o arqueiro estiverem dormindo. Mas se o prisioneiro estiver dormindo, aí não tem como resgatar ele. Então, ele precisa estar bem esperto pra ele conseguir fugir se os dois estiverem dormindo. Não sei se você tá entendendo a ideia aqui. Eu tô entendendo mais ou menos. Ele tá tentando passar um monte de condição, e aí ele vai mandar você resolver as condições, e provavelmente falar se dá pra fugir, não dá pra fugir, alguma coisa assim. Então, é um monte de condição, um monte de condiçãozinha. Então, beleza. Aí ele tá falando agora, você tem quatro tarefas. Então, pra implementar a lógica, pra determinar se as condições, se as ações acima são viáveis ou não, a gente precisa saber o estado dos três personagens. O personagem é a Ana Lain, se ela tá com o cachorro ou não, e o arqueiro e o outro, se tá dormindo ou não. Aí agora vai começar a te dar as tarefinhas específicas. Então, no ataque rápido, você precisa... Quando que a ação de ataque rápido é possível? Então, você vai ter que implementar uma função chamada quem execute fastact, ataque, desculpa, que tá até escrito lá já essa função, que ela vai receber um booleano, se indica se o cavaleiro tá acordado ou não. Então, essa função, ela precisa retornar true se a ação de fastact é viável, baseado no se o cavaleiro tá acordado ou não. Caso contrário, ela tem que retornar falso. Então, a gente tem que implementar... Vamos lá no JavaScript, então. Pode baixar um pouco. Tá, essa é a primeira aí, ó. Vamos ver. Então, ele tá falando que o ação de ataque rápido tá disponível quando o cavaleiro tá dormindo. É, essa já tá até resolvida. Não sei por que ele mandou a gente resolver. Tá resolvida aí, ó. Ele tá recebendo. Se o cavaleiro está acordado, a wake é acordado, né? E aí, ele já tá retornando a resposta. Ele tá... Então, eu acho que deve... Eu acho que tem diferença do site pro... pro VS Code, o Felipe. Porque eu cheguei a dar uma olhada nesse exercício no site, no site ele não vem resolvido. resolvido. Então, mas olha pra baixo. Talvez o próximo não tá resolvido, né? Ah, vamos ver. Ou será porque eu já tinha resolvido essa parte no site? Ah, você tinha resolvido essa parte? Então, é isso. Ah, esse pedacinho aqui eu tinha feito no site. É, eu acho que ele baixa a tua versão do site. Ah, entendi. Então, entendi. Tá, mas aí de baixo você não mexeu nada ou você começou a mexer? Embaixo eu tinha começado a mexer, só que não tinha dado muito certo. Ah, beleza. Será que ele puxou igual? Não, puxou igual, mas não tem problema, a gente arruma. Tá bom. Mas beleza, vamos lá. Então, essa parte você já fez e eu acho que tá certo. Então, você viu se o cavaleiro tava acordado, você inverteu, então fez certinho. Beleza, vamos pra próxima lá. Volta lá no Readme pra gente ver qual que é a segunda task. Ok. Segunda task. Vamos checar se o SPY, se uma ação de espionar é possível. Então, é a mesma coisa, né? Implementação, se pode espionar. E aí, é diferente, né? A gente tem que saber se o cavaleiro, o arqueiro e o prisioneiro, todos estão acordados. Então, retorna e trouxe. Tá, todos têm que estar acordados? É isso mesmo? Deixa eu ver. Vamos lá. Olha lá em cima. Vamos olhar lá em cima. Não lembro se... Vai subindo lá. Vamos ler de novo, porque eu não lembro se todo mundo tinha que estar acordado. Não, baixa um pouquinho. Passou. Ali, ó. SPY. O grupo pode ser espionado se um estiver acordado. Acordado. Ah, então só um precisa estar acordado. Então, beleza. Vamos lá. Vamos ver. Volta no código. Cadê? 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 Não, volta no código mesmo. Lá no arquivo JavaScript. Ok. Dei 500, 2, f... É, eu acho que só um está acordado pelo que eu entendi serve. Então, vamos lá. Desce aí um pouco. A gente pode já retornar. Você pode já direto aqui ver. Apaga a linha 43, 44, 45. Isso aí eu acho que provavelmente foi você que fez. O que a gente tem que fazer? Se qualquer um estiver acordado, dá para espionar. Como que a gente vê qualquer um? Qual que é a condição que a gente usa para valer qualquer um? De novo, lembre em português lá. Como você faria para, tipo... Se o cavaleiro, alguma palavrinha. Se o arqueiro, alguma palavrinha. Se o prisioneiro, alguma palavra... Qual palavra você usaria para juntar essa frase para falar se qualquer um estiver acordado? Ou. É isso mesmo? Então, bora lá. Return. Espaço. Aí, vamos lá. Copiando e colando para não digitar errado. Você pode... Não. Pode apagar isso aí. Primeiro eu coloco. Pega lá. O cavaleiro is awake. Dá dois cliques. Copia, cola. Ou. Ah, entendi. Copia, cola. Ou. Ponto e vírgula. Beleza. Salva isso daí. Vamos já rodar de novo ali o NPM teste. Vamos ver se ele já dá algum resultado positivo. Ali embaixo, no terminal. No terminal ali. É só apertar para cima e bater o Enter. Sobe um pouquinho. Já tem nove passando. Está vendo? Não sei se você olhou ali. Volta ali. Está vendo? 20 testes falharam, nove passaram. Ou seja, já tem alguma parte que a gente está resolvendo. Vamos subir agora. Sobe o scroll aí para a gente ver o que já está passando. Não. Ali no terminal mesmo. Pode subir. Pode subir. Vai ter a lista de teste em algum lugar. aí para cima. Pode subir. Pode subir. Está vendo? Todos que estão certinho. A gente já está sabendo se o cavaleiro está acordado. A gente está sabendo se está dormindo. A gente já está sabendo se todo mundo está dormindo. A gente já está sabendo quem está acordado e tal. Então, bastante coisa a gente já fez certo. Só que a gente não terminou ainda. Então, tem coisa que ainda está dando errado. Mas vamos voltar lá para o Rhythm. Nem vamos focar ainda no que está dando errado porque como a gente não terminou, obviamente vai ter coisa dando errado. Vamos lá. Vamos para a TESC 3, então. Aqui. Agora a gente tem que saber se dá para mandar um sinal para o prisioneiro. Que é aquele negócio de mandar o sinal do pássaro. Aí a gente, pelo que eu lembro de cabeça, falava que o arqueiro tinha que estar dormindo porque se o arqueiro estiver acordado vai dar merda porque o arqueiro sabe entender sinal de pássaro. Era isso, né? Ah, e o prisioneiro também tinha que estar acordado, eu acho. Volta lá. Vamos ler de novo. É, eu acho que o prisioneiro tinha que estar acordado para receber o sinal e o arqueiro dormindo para não receptar o sinal, eu acho. É, isso mesmo. O prisioneiro tem que estar acordado e o arqueiro dormindo. Fechou. Vamos testar isso, então. Os caras são criativos para fazer esse exercício. Estou gostando. O cara quer uma história. Aqui eu posso apagar, então? É, agora não vou falar nada. Vou deixar você fazer sozinho isso. Você pode fazer pergunta. Aqui ele está falando que os dois estão acordados, né? Na função. Faz igual eu fiz a outra. Pensa em português. Tenta pensar como seria essa frase e depois você transforma ela no código. Como seria a frase? Você tem que juntar essas duas coisas numa frase. Quem precisa estar acordado? Quem precisa estar dormindo? E como que fica isso? É um angel ou é um arque? É basicamente isso. Tá. O cavaleiro tem que estar dormindo. Aqui ele está como acordado. É isso? Hã? E aí? Como que você tem o acordado? Como você inverte? Isso aí. Então, beleza. A gente já sabe se o cavaleiro... E agora é a hora ou é end para juntar com o prisioneiro? É a E ou... Eu acho que é a E, né? É, a gente quer que as duas coisas aconteçam juntas. Então, é E. E agora a gente precisa ver se o prisioneiro está acordado para receber o sinal. Ponto e vírgula. Vai lá no terminal e roda. Se a gente fez alguma coisa certa, deve aumentar de 9 para alguma coisa. A gente ainda não terminou, mas é legal a gente ir rodando para a gente ver se a gente está indo no caminho certo. Deveria aumentar um pouco. Aumentou para 13. Então, beleza. Foi certo. Teoricamente, está indo para o caminho certo. Vamos lá. Vamos ler. Então, acho que agora falta a última task. Só para ficar mais claro aqui para mim, então, Felipe. Aqui eu estou retornando para a função. Aqui eu inverti. O cavaleiro estava como acordado. Eu passei ele como dormindo. E só adicionei o prisioneiro, que ele já estava acordado. É isso? É, na verdade, não é que você... Tipo, você não passou ele como dormindo. Você está criando uma outra regra, né? Você está criando a regra de quando pode mandar o sinal. Aí, qual que é a regra de quando mandar o sinal? É se ele não está acordado. Esse é o jeito certo de ler. Não é dormindo, né? É tipo, não está acordado. Então, eu tenho não acordado e prisioneiro dormindo. Ah, tá. Você falou certo, mas só com as palavras não corretas. Tipo, você não mandou ele estar dormindo. Você mandou ele não estar acordado. Não está acordado. Entendi. O que significa que ele está dormindo? Mas é só a forma de falar que é um pouco diferente. Não, beleza. Fechou? Fechou. Agora, vamos lá. Vamos ler. Acho que tem mais uma task, né? Que é quando pode liberar o prisioneiro. Vamos lá ler a testa porque eu não lembro a regra. Você lembra a regra? Não. Vamos lá. Vai lá no read. Aqui. Podemos ler aí. Vamos ler aí. Então, beleza. Então, ela consegue... Então, tem dois casos, né? Então, ele é diferente dos outros porque os outros eram só um caso. Esse tem dois casos diferentes. Então, é o caso que ela está com cachorro e o caso que ela não está com cachorro. Então, a gente já vai ter que descobrir se ela está com cachorro ou não primeiro. Mas, beleza. Aí, se ela estiver com cachorro, o arqueiro tem que estar dormindo. Acho que é só isso. E aí, ela consegue, pelo que eu vi. Deixa eu ver. É. É só isso que está falando ali. Então, vamos fazer o primeiro caso primeiro. Vai lá no código. Deve ser o último. Então, aí, como que a gente faz... É o último ali de baixo. Como que a gente faz para dividir esse código em dois? Tipo, primeiro, vamos ver se o cachorro está dormindo. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode já... Ah, está com cachorro. E agora, a gente faz alguma coisa. Deixa eu ver aqui. É uma coisa que você já aprendeu. Tipo, como que a gente pode dividir esse código em um bloco? Tipo, se está com cachorro, o que a gente pode fazer? Ah, está. Então, vamos lá. Mais ou menos isso? Isso, aí se tá com o cachorro A gente só precisa saber se o Arqueiro tá dormindo Então abre uma chave aí Então retorna Você pode já retornar aí Return, espaço O arqueiro dormindo, como que você faz? Beleza, ponto e vírgula Dá um formato document aí pra ficar mais certinho Acho que é Alt Shift F Beleza, agora vamos embaixo do if E a gente vai pôr o código Então se ele tiver o dog presente A gente retorna e acabou Ele já vai retornar a função Agora a gente vai fazer um outro código No outro caso Vamos lá, volta lá no Readme Pra gente ver Qual que é o outro caso Então o outro caso é Se ela não tá com o cachorro Beleza, porque se tiver com o cachorro Ele vai entrar já na primeira condição E já acabou o programa Agora a gente vai ver o segundo caso Então se ele tiver Ele tem que tá Ele fala que o prisioneiro tem que tá acordado E o cavaleiro e o arqueiro Tem que tá dormindo Então A gente tem que ver isso Tem que ver se o prisioneiro tá acordado A gente já pode retornar também, tá? Já pode dar um return aí Aqui? É Prisioneiro tem que tá acordado Tá, deixa eu ver E? O que mais tem que acontecer? E o cavaleiro, cadê? Aqui E mais alguma coisa, né? O que mais? Na linha 70 aí Tá o arqueiro, tá? Que você tá subindo lá em cima No comentário Ah, tá Aqui E ela tem que tá com cachorro, né? Não, não Isso a gente já percebe Ela não tá com cachorro Porque se ela tiver cachorro O código já vai ter terminado na linha 75 A gente retornou, né? Quando retorna já para a função A gente já sabe que ela não tá com cachorro Mas tem alguma coisa que tá faltando aí O arqueiro O arqueiro tem que tá dormindo também, é isso? Acho que é Bota aí Ponto e vírgula Vamos rodar de novo o NPM Teste Salvo, né? Ah Ah, foi Tá entendeu, né? Tá com cachorro Na linha 75 A gente já vai tomar uma decisão A gente não precisa Se ela tá com cachorro Já acabava aqui, né? É, linha 75 Já vai retornar Já acabou a função Entendi Porque a gente já sabe Que tipo, ela tá com cachorro Beleza? Isso não muda Ela tá com cachorro A gente retorna A gente retorna A regra que eles falaram Agora vamos submeter o exercício Então Vamos lá A gente faz Vai lá no terminal Exercismo Espaço Submit Espaço Nome do arquivo Submit Espaço Nome do arquivo Que é Analins Infiltrejão Só começa a escrever Daí um tab Acho que ficou C ali Ficou exercismo Em vez de exercismo É um X Mas você não vai conseguir clicar Você vai ter que voltar E não tem o O, tá? É exercismo Ainda tem alguma coisa errada ali É E-X-E-R-C-I-M-S E-X-E-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I-R-C-I e o nome do arquivo analim dá um tab aí que ele já vai completar para você beleza dá um enter tá submeteu agora tem que olhar lá clica aí nesse link ou abre esse link para ver se passou ou não segurar o contra clicar ele já vai eu acho Marca com completo pode confirmar hoje foi foi massa a gente conseguiu instalar a parada conseguimos fazer um exercício um pouco bem mais complexo anunciado bem grande tá certo que eu acho que eu te ajudei a ler aí em inglês mas faz parte mas conseguiu então você aprendeu a rodar local você vai lá faz o download você vai rodando npm install a primeira vez para instalar as paradas depois roda npm test para ir validando e vendo se está indo no caminho certo certo e aí no final você faz o submit para ver se deu tudo certo mesmo que normalmente quando você faz o submit ele roda mais testes ainda entendeu ali no npm install no npm test ele roda alguns normalmente no submit ele roda mais entendeu mas tem a parte boa que ele vai te falar a quantidade que você acertou então já vai ajudando é depois a gente vai aprender mas isso vai ser mais para frente fazer teste também a gente mesmo fazer os nossos próprios testes para validar o código automaticamente que isso a gente chama de teste automatizado a gente faz um código que teste nosso código ah entendi beleza mas ó eu vou ter eu tenho uma reunião daqui a pouco então eu vou ter que já encerrar hoje vai foi um pouco mais curto a gente já vai marcar o próximo pelo whatsapp e aí tenta fazer o próximo se vira vou fazer vou fazer o próximo esse daí era bem complicadinho porque eu não sei era bem grande mas você viu que o código era minúsculo né era uma linha cada código beleza vou agora acabando aqui eu já vou tentar fazer o próximo então beleza e a gente combina o próximo papo valeu galera abraço valeu galera falou e a gente combina o próximo papo valeu galera